A sexta-feira, em entrevista, Dana White acabou soltando que Michael Chandler cansou de esperar Conor McGregor e vai fazer outra luta antes. Na sequência, o mesmo repórter que o entrevistava, o Rob Fox, revelou que essa luta seria contra Charles Dubron, UFC 309, dia 16 de novembro, em Nova York. No dia seguinte, o próprio Dana White confirmou oficialmente que os pesos leves se reencontrariam numa luta de cinco rounds, abrindo alas para John Jones e Steve Mjotit disputarem o título do peso pesado. E quando anunciou, Dana adicionou um detalhezinho importante, um tempero extra. Charles vs Chandler define o desafiante número um dos leves. A reação do público, tanto o brasileiro quanto o americano, foi mista, mesclada. Uns adoraram, outros detestaram. No momento, pertenço ao grupo que viu o copo meio cheio, porque se a promessa for verdadeira, essa é uma situação de ganha-ganha para todos os envolvidos. Vamos lá. Em primeiro lugar, concordo com o argumento de que Chandler é extremamente privilegiado no UFC e não mereceria a revanche com o Charles. Porque, para pra pensar, o cidadão é 2-3 na franquia, tem cartel negativo, tá parado há dois anos e entrou num title eliminator contra o número 2 do ranking. Um cara que já o venceu. Por quê? Se o único adversário que ele derrotou em quase quatro anos foi o morning boom do Tony Ferguson. Em primeiro lugar, porque o McGregor, a luta mais rentável do esporte, caiu no colo dele. É de fato um lutador empolgante, estilo Vitor Belfort, luta curta, mata ou morre, é tudo ou nada rápido. Ainda assim, essa não é a explicação completa, porque o Chandler não é tão popular assim. Pra mim, ele ia cair no ostracismo depois da derrota pro Dustin Poirier. O que salvou foi a baixa autoestima do McGregor, que preferiu pinçar adversário acessível num momento de incerteza. Aí, como o americano fez tudo que a empresa pediu, até o TUF gravou e foi enrolado por dois anos, agora o Dana White se sente mal por ele. Então, por empatia, por entender que os últimos anos do cara como atleta podem ter ido embora à toa, Dana não quis que Chandler saísse de mãos abanando, sem fazer um p***. A solução foi essa, envolve o popular Charles, bota num grande palco, title eliminator, chance de se vingar. Mas a pergunta que não quer calar é, o que diabos o Charles tem a ver com isso? Por que ele tem que fazer parte do plano se o Dana tá com pena do Chandler? Ele quer o segundo ter que refazer o sexto, soa sim, como alto risco, baixa recompensa. Se vencer, vão falar que bateu em cachorro morto, não fez mais que obrigação porque já tinha feito isso antes. Se perder, cara, é tragédia, é papo de fim da linha pro Charles como postulante a título. No final das contas, achei uma boa ideia por três motivos. O primeiro já disse, Dana tá com pena do Chandler e quis botar ele na boa. Ao dizer sim, Charles agora tem uma garantia que não teria em outras lutas. Exemplo, se o Charles pega o Volkanovski, o Hooker acaba com o Gate e vence, o tarot shot podia ir pro australiano. Então, com a chancela do patrão, o Charles tem um caminho claro, a certeza que se for bem, tem outra oportunidade. Motivo dois, Charles pode acabar surrupiando, conquistando pra si algo até melhor do que disputar o cinturão, a luta mais rentável do esporte. Porque se McGregor decide voltar mesmo em 2025, sem Chandler no caminho e com Puri aposentado, Charles vira a única opção. A vitória sobre o Chandler, então, rende o McGregor shot, a possibilidade de escolher entre mérito esportivo e grana. E pra quem acha que o cinturão é mais importante, vale lembrar que o Dustin Puri cagou pro tarot shot escolher o McGregor. Te pergunto, se a escolha fosse entre 600 mil pra enfrentar Tsarukian ou Mahashev pelo título, ou 2 milhões contra o McGregor valendo nada, o que você escolheria? Embrulho quase quarentão, pego o microfone, meto o McGregor para de cheirar que eu tô te esperando e já era. Terceiro motivo, se pegasse o Volkanovski ou o Hooker em qualquer outro card, Charles não chamaria tanta atenção quanto chamará sendo com o meio e vente da despedida do John Jones. O Jones vai mesmo parar, reforçou ontem essa informação em Las Vegas, e essa escassez toda aumenta a demanda. Até porque nos próximos meses, Dana vai promover pesadamente essa como a última dança do seu melhor de todos os tempos, e o Charles vai estar ali pra compartilhar os holofotes. Não acho nem impossível que ele tenha direito ao percentual de uns pay-per-views vendidos, o que levaria o pagamento às alturas. Por fim, Chandler é batível, bastante golpeável, e como o Charles já completou o serviço, ainda tem vantagem psicológica. Dessa vez, a vantagem ainda é maior, porque o americano, de novo, tá parado há dois anos e é bem mais velho. Essa, inclusive, pode muito bem ser a pior versão do cara, né? Já com envelhecimento bem aparente, pouca resistência, etc, etc. Por isso, somando prós e contras, acho sim que Charles acertou na mosca ao dizer sim. O timing também tá bacana, porque mesmo sem McGregor, Mahashev e Tsarukian lutam dois meses depois, no primeiro ou no segundo pay-per-view de 2025. Então, basta uma boa vitória e todas as portas se abrem. É um ótimo custo-benefício. Aliás, tem mais uma porta, porque o Chandler revelou no último sábado que chegou a negociar a luta com o Max Holloway nesse UFC 306 da esfera, valendo o título BMF. Não rolou porque o havaiano preferiu disputar o título dos penas com o Ilha Topura. Mas depois de Charles vs Chandler e Holloway vs Topura, quem sabe Charles vs Holloway 2 valendo o BMF? Então, meus queridos haters, pensem bem. Foi uma boa escolha. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual foi a sua primeira impressão do casamento Charles do Bronx vs Michael Chandler 2? Seja sincero, sei que você não gostou muito. Clica no link aqui embaixo, comenta livremente aqui embaixo. Deixa o like, por favor, pra gente circular no algoritmo do YouTube. Não perde o podcast do 6 Round dessa segunda-feira. Foi meio no improviso, meu áudio não estava bom, porque hoje foi meu dia da mudança. Então, algumas coisas deram errado. Mas a resenha sobre o UFC 306 do último sábado ficou bacana de cabo a rabo. Eu, André e Lucas Carrano. Você clica no link aqui do lado e confere ou nos agregadores de áudio. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.